Pra vocês verem, é só uma coisa. Eu sou a Marisa Hort e estou na Vida Candanga. Outra banda que a gente conheceu um pouquinho foi a Alarmes. Eu adoro eles! Roda o VT! Uma banda surgiu com os meninos, eles estavam no ensino médio. E o Pitsa e o Biel, que é a bateria da gente, eles queriam fazer uma banda, eles juntaram com mais uma galera. E formaram, aí eles começaram a gravar, compor, eles gravaram um EP, que é o EP Catupa, que a gente tem lançado. E depois o vocalista saiu, o Rodrigo Zoletti saiu. Eu entrei no lugar dele, aí ficou uma formação com quatro pessoas. E aí, depois de algum tempinho, o Hermano, que era o outro guitarrista, ele saiu também e ficou só nós três. Power Trio e também até hoje. Música Eu comecei a tocar, eu aprendi a tocar violão por uma apresentação no colégio. E aí, eu aprendi uma música só e passei, tipo, muitos anos sabendo só essa música. E aí depois eu, depois que eu fui, que eu achei violão lá em casa, eu comecei a aprender mesmo violão direito. E aí que surgiu um pouco mais do interesse pela música. Música E outra coisa muito legal é que voltamos a pegar a estrada e dessa vez fomos para um lugar bem distante. Cara, eu vi isso, eu queria muito ter ido. Inclusive, produção, pode me mandar que eu vou, hein? Acompanhe agora, vê se é na estrada no Chile. Música 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 Santiago é a capital e também a maior cidade do Chile. Está localizada na região metropolitana de Santiago, no Vale Central Chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. A cidade é o maior e o mais importante desenvolvido centro urbano, financeiro, cultural e administrativo do país. O Vida Candanga esteve na capital chilena para conferir a cultura de rua, que é uma das características mais marcantes da metrópole. Na Plaza de Armas, por exemplo, é possível encontrar praticamente todas as formas de manifestações artísticas. Músicos de diversas vertentes, atores, comediantes, mágicos, artistas plásticos, pintores, estátuas vivas e bonecos, dividem os espaços da capital. E o melhor, são valorizados pelo público e respeitados até mesmo pelas autoridades do local. Este artista de rua imita o mestre do humor, Charlie Chaplin, parando o trânsito e interagindo com motoristas sem ser incomodado. Do outro lado da rua, dezenas de pessoas se divertem, assistindo atentamente o número. Em frente à Catedral de Santiago, teatro de bonecos distraem crianças e adultos, que não resistem em dar uma paradinha para conferir a atração. As chamadas estátuas vivas de Santiago fazem bastante sucesso e são bem originais, surpreendendo todos que passam por elas. Esta mulher dourada, vestida como camponesa, é uma estátua viva, intacta, a moça de olhos marcantes só se move para entregar uma mensagem secreta para quem contribui com seu trabalho artístico. E uma das principais atrações aqui no Chile, em Santiago, são as atrações musicais. Os artistas de rua aqui se destacam muito. É o exemplo do dançarino de rua. Vamos conferir. A dança de rua também é uma manifestação artística bastante comum em Santiago. Até mesmo entre os monumentos da cidade, é possível assistir às apresentações. Aproveitando o respeito dos chilenos pelos músicos de rua, até eu me arrisquei em dar uma canja, bem no meio da praça. Estas meninas param no meio da calçada e tocam seus violinos cuidadosamente. Como em qualquer lugar de Santiago, elas são ouvidas, aplaudidas e reconhecidas por quem assiste à apresentação. Na capital chilena, encontramos o Brazuca, um restaurante brasileiro que, além da culinária típica de vários estados do país Tupiniquim, também oferece samba, marchinhas de carnaval e sucessos populares do Brasil. No meio do almoço, os funcionários com camisetas da seleção canarinho sobem ao palco acompanhados da dançarina, que, apesar de não ser brasileira, mostra que não é doente do pé. O grupo passeia pelas mesas e convidam os clientes para dançarem ao som de hits como o de Michel Tellor. O ano de 2016 teve muita coisa mesmo. Peraí. É de produção. Alô. Oi. Não. Mas já acabou? Não deu tempo ainda. Natália, volta aqui. Oi, gente. O programa acabou. A Natália esqueceu de dar tchau pra vocês, mas eu tô aqui. Semana que vem a gente tá de volta com muito mais do Candanga pra vocês. Natália, vem aqui. Faz no seu videoclipe da música 3416DC. Esqueci. Isso. Faz no seu hablando. E aí 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 E aí